Olá, sou a Jéssica, trabalho no Compliance Jurídico do Grupo COSAM. Nessa etapa, iremos abordar sobre a comunicação. O objetivo é documentar e apresentar para as partes interessadas o progresso e as estratégias futuras, pensando nos princípios do Pacto Global. Chamaremos de Comunicado de Progresso, onde detalharemos os impactos e os avanços dos princípios do Pacto Global, tais como onde a empresa está hoje, onde ela quer chegar em 2, 5, 10 anos, quais são os temas prioritários, qual será a estratégia usada e metas versus o que já foi realizado. Esses são apenas alguns exemplos de tópicos que podem ser abordados no seu comunicado de progresso. No site do Pacto Global da ONU, você consegue acessar mais exemplos. O objetivo dessa comunicação é dar transparência ao processo, tornando claro tanto o progresso quanto a estratégia que a companhia está adotando, enquanto envolvemos ativamente todas as partes interessadas. Ao elaborar o seu primeiro comunicado, a empresa pode começar documentando seu desempenho atual, pensando em sustentabilidade corporativa. E com a melhoria contínua, ir incluindo informações sobre seu progresso na implementação dos princípios, tornando o comunicado cada vez mais robusto. Caso a sua empresa já possua um grau de maturidade mais robusto, ela pode considerar a verificação de eficiência por terceiros, o que tornará para as partes interessadas uma garantia de que seus dados de desempenho e suas declarações são precisos, podendo inclusive agregar essas informações a relatórios financeiros anuais e ir criando uma documentação de apoio. Vale ressaltar que se a sua empresa possuir um conselho de administração, ele poderá deliberar sobre a aprovação do comunicado de progresso. Como parte do processo, caberá à sua empresa possuir um desejo sincero e honesto de receber contribuições e críticas construtivas, tanto as partes interessadas internas, seu colaborador, por exemplo, quanto as partes interessadas externas, comunidade local, governo. Então, nesse momento, o objetivo é obter contribuições sobre direções e prioridades futuras. Lembre-se, documente seu comunicado de progresso, dê ampla divulgação a ele e converse com as partes interessadas, buscando sempre melhoria contínua. Obrigada pelo seu tempo e compromisso com o futuro mais sustentável.